E aí, se ele ligar o nitro, o pessoal dá uma volta, se o pessoal dá uma volta, ele vai ver todos os lugares desse carro, né? Se o pessoal ver o... Entrou, vou fazer o quê? Se o pessoal ver o que é? Se ele não está ativo ou não, né? Uma sensação, né? Se está mó legal, né? Se está. Se está mais... Você viu na onde o cara colocou o celular? É. Aí no volante, ó. Então a Xistina também. Ó, tem um celular aqui, pai. Hã? Um celular. Esse celular dele é... Acho que é um monte de radar. É, pai. Ele tem nítido, de verdade. Ó. É. Ó o celular. Isso aí é do turbo. Tira foto do nítro, pai. Estou filmando. Vamos lá, pai. Tira foto do, pai. Música Ó Pra tirar foto dela Pra tirar o sal da câmera Música Música Esse aqui é quase esportivo. Está nas minhas pernas. Minha perna não cabe aqui. Coringa Sound Team, os maiores e melhores do Japão. Coringa Sound Team, os maiores e melhores do Japão. Coringa Sound Team, os maiores e melhores do Japão. Coringa Sound Team, os maiores e melhores do Japão. Coringa Sound Team, os maiores e melhores do Japão.